E aí, pessoal, tudo isso aí? Vamos de vídeo com vídeo de abertura de caixa agora da campanha 18 da Avon, ok? Eu nem escrevi aqui atrás não, mas tivemos 11 clientes, um total de 11 clientes. Aqui o clássico bolha, que não é bolha mais. Aqui são amostrinhas. Aqui são brindes, esse é um amostrinhas. Caderno de brinde para os clientes, ok? Aqui são brindes, esse é um comédio não. Mini creme de silicone. Eu não anotei a referência daquele outro que o pessoal gostou mais. Infelizmente, não anotei. Ah, é só olhar lá no estoque do pedido. Depois eu vou anotar lá, porque o pessoal gostou mais aqui desse mini creme, sabe? Aqui tem mais coisinhas que o pessoal tem um bom. O pedido, tá? Não tinha muito de nada para a nossa campanha. Porque eu estava aqui, teve dois clientes que não pagaram. E aí eu estava com um pouco de dinheiro em caixa. Porque eu pago com o perfil de débito. Aí teve uns pedidos aqui que não estão aqui, porque eu já tinha em casa. Então eu nunca mudei. Já coloquei no lugar. Porque senão não dava para eu pagar. Aqui tem duas colônias de fudeio de um cliente. Ela só usa desse perfume. Então ela sempre compra duas colônias. Mais duas colônias e males sedustes da cliente. Que só usa dessa marca para mim. Ela comprou duas na outra campanha. E já comandou duas para essa campanha. Que é um gostinho, não sei. Essa aqui é cliente antiga, que até vendeu para mim. Ela comprou o Rilhachar e dei. Sempre que ele pede no dia da noite. Só que eu preciso perguntar. Ele está tirado da revista. Só está na revista... Achilete. Mas eu estou gostando disso aí. Aqui é um overnight mask. Vitamina C. Acho que eu não estou vendo. Ah, esse aqui são os brilhos. Eu comendei dez desse, tá, gente? A cliente que vendeu para a irmã dela. Ela ligou na hora. Pediu para a irmã dela. Pô, está faltando. Será? Não acredito. Ai, desculpa, por lá. Espero que... Será? Aqui tem o... Aqui tem o... Óleo para as pontas. Aqui eu estou me desculando. Um removedor de maquiagem. Acho que era bonito. Eu nem tenho como dar para entender também. Não sei. Acaba com estoque, né? Aqui é um esfoliante de água de arroz da linha The Fish Shop, que é uma marca coreana, ok? Essa caixa aqui está bom. Inclusive, eu pedi foi... Um dia eu pedi 80 revistas da Campanha Nova. Eu pedi 50. Então, aí vem essa outra caixa aqui. Mais plástico. Bolho aqui não. É plástico. Estou ligando. Esperar aí mais. Então, provavelmente, seja somente revistas. Aqui é a revista da Revendedora. Essa revista da capa da Campanha 21. E quando eu for mandar a pedida da Campanha 19 e 20, eu já posso pedir dessa revista. Todos dessa revista. E tem lançamento aqui. Olha, gente. Vou ter gente com mestras. Aqui está no chão. Vou ter que pedir desse. Não tem o que medir. Ah, deve ser um coisa. Tá medindo como é que é essa novidade. E tem novidades aí, né? Essa revista toda. Vai ser novidades. E vamos que vamos. Próxima campanha, mas eu já posso pedir. Aqui é a revista da Campanha 20. Campanha 20. Estão todas aqui nessa caixa. Vou pedir 50. E fala, ah, por que você pede tantas revistas, gente? Porque eu deixo no comércio, tá? Nessa região. Lanchonete, padaria, supermercado, algumas lojas eu deixo. Aí, pra cliente levar pra casa e olhar a revista com calma. Porque aqui é a maior parte do pessoal das mulheres. Mas são mulheres que pedem, né? Tem poucos clientes homens. Então, elas normalmente trabalham em limpeza de casa, sabe? Lanchonetes. Mas não tem muito tempo de ficar lá olhando, né? Nem pode ficar olhando lá quando trabalha. Aí, elas levam pra casa. Olha com calma. Aí, me ligam e pedem. Olha. Vim oito. Olha. Tá vindo a sete. Um farolê cor de rosa. Esse farolê cor de rosa vindo demais. Um dos perfumes, pra gente ouvir muito a saber. Esse aqui é o Outlet, gente, da Campanha 20. Tá vendo? Tem, parece que, aroma sedutor. Isso deve ter bastante. Depois aqui, eu só mando um 10 dessa. Então, não tem que ficar saindo. Porque eu tenho que tirar uma pra mim. Sempre peço coisa da Outlet. Aqui mais revista, tá vendo? Aqui eu acho que só tem revista nessa caixa, se não me engano. Olha aqui. O amor tinha perdido aqui, tá vendo? Eu pedi dois pacotinhos desses. Tô preparando uma secola, só as amostrinhas. O nome do celular deu problema na sexta-feira passada. A tarde, sabe? Só consegui recuperar no outro dia. Mesmo assim, teve alguns efeitos. Deixei aqui na loja. Pra menina arrumar o restante. É desse jeito. Tô aqui em cima, só mesmo assim, meu cabelo. Tô tirando aqui, que é só revista, tá, gente? Como vocês podem ver, ó, só tem revista. Entre as revistas, vocês colocaram a revista da campanha. Deixem-se a nova. Tudo aqui dentro? Porque eu pedi cinquenta. E dessa eu pedi oitenta, então a gente coloca sessenta numa caixa, separada. Nossa, vigiando o dia todo. A caixa tinha chegado onze e vinte e oito. Quando eu fui olhar de novo, conta que a caixa tinha chegado. Graças a Deus, não tinha ninguém no prédio. Mais revistas de filhão. Você viu, revista amassada. Vê se pôr. Como é que eu vou dar pra crer de revista amassada? Tá vendo revista amassada, tá? Por favor, avão melhore. Olha. Várias amassadas, então, vocês acharam que só no Brasil que acontece com os errados? olha ali. Vê aquela mocinha aqui no meio das revistas. Não merece. Já acabou. Fatura não vem mais, só vem esse papelzinho aqui falando dos produtos que vieram. E pronto. eu tenho a paciência. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de abertura de caixa da campanha dezoito da Avon. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos. Me ajude a chegar aos dois mil inscritos. Estamos quase chegando lá, né? e é isso, gente. Tenha um bom final de semana. Não sei se esse vídeo vai ser postado rápido, como é que vai ser. Só Deus sabe, né? Às vezes demora dois, três dias ou mais pra poder postar um vídeo. Eu posto, né? E o YouTube fica lá. Sei lá o que acontece. Aquele vídeo fica lá engasgado. Vamos ver se ele resolve rápido esse vídeo, né? Então, é isso. Aguarde. Esse mês vão ser três campanhas. Ainda vai ter uma de 31 de agosto. O que parece? Três campanhas no mês de agosto. É maior ou que é mais? Vamos ver, né? Espero que tenha bastante vendas. Porque o pessoal também está aproveitando pra viajar. Quem não viajou, deixa pra viajar agora no final. Porque as aulas começam em setembro, né? Já tem material escolar à venda nas lojas e tudo. Já tem coisas de Halloween, de Natal. Tem uma confusão danada nas lojas. Então, é isso, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau.